Mais de 94 milhões de reais em multas foram aplicadas pela Operação Verde Brasil na Amazônia Legal. Desde o dia 24 de agosto, as Forças Armadas estão auxiliando na garantia da Lei da Ordem Ambiental na região. Exército, Marinha e Aeronáutica atuam em conjunto com agências civis e militares dos estados da região. No total, foram combatidos 1.800 focos de incêndio e apreendidos mais de 18 mil metros cúbicos de madeira ilegal e mais de 150 embarcações irregulares. 120 pessoas foram detidas. A Operação Verde Brasil continua até 24 de outubro.